Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Essa aqui é a minha atualização da estufa de paçoca Como vocês podem ver, aconteceu uma tragédia aqui Eu vou contar o que aconteceu Nesse outono, inverno, como estava muito gelado, muito frio, escuro Porque teve um dia que estava fazendo um solzinho até mais razoável Mas estava nublado o dia Eu resolvi colocar a estufa para tomar um pouquinho de sol Eram as 8 horas da manhã, eu falei vou deixar até 11h30, meio dia Aí eu tiro, só que eu coloquei no telhado Aí aconteceu alguns imprevistos, acabei deixando a estufa lá no telhado Ficou 5 dias tomando sol E para o meu azar, nesses 5 dias depois que eu deixei lá no telhado Fez um sol de castigar Quando eu lembrei Já estava tudo assim Tudo cozido Porque a estufa estava fechada Então calor em excesso Com a radiação solar Naquele clima úmido A temperatura aqui dentro subiu demais Aí resultado Algumas plantinhas cozinharam Como vocês podem ver Porém outras que já estavam um pouco mais adiantadas Desenvolveram melhor Igual essa grande aqui do lado E mesmo assim ainda continua a planta nascendo As plantinhas aqui já estavam um pouquinho mais adiantadas Olha o tamanho que elas já estão E mesmo com toda essa adversidade Com todo esse estresse que a estufa passou Ainda continua A planta nascendo Como vocês podem ver Essa primeira bolinha aqui Onde eu estou focando Essa é a planta nova Que está nascendo Eu vou Tirar algumas dessas plantas aqui Que já podem ir para o individual Vou fazer um Um plantio com esfagno No copinho de café Naquele copinho pequeno Vou individualizar essas plantas Para cuidar um pouco melhor delas Não vou Mais Deixar né De tomar cuidado Foi um mês aí Que eu Descuidei das plantas Com a rotina de trabalho A mudança aí Que eu fiz Tudo Então prejudicou muito Essas plantinhas E eu vou agora cuidar melhor delas Para que isso não Venha acontecer novamente Essa uma aqui Que está maiorzinha Já vai para o individual E elas cresceram Tipo de um rizoma Alongado E engrossou na ponta Nessa área Que está mais úmida Embaixo Que ainda permanece Mais úmida É onde Contém mais mudas Novas E sadias né Aqui Enjudeou bastante Como vocês podem ver A madeira está seca Eu descuidei Tem Uma semana Que eu não Nem abro Essa estufa aqui Por causa da minha rotina de trabalho Aqui Os outros cataceto Um soco O cerno Começou já a brotar O soco Esse soco está começando a entrar em dormência Esses outros já estão em dormência Aqui está brotando Aqui embaixo tem outro brotando Tem outros aí Que estão em dormência Mas No geral A maioria estão brotando E como vocês podem ver A minha lodgesia também Abril Está com essas quatro flores Três aqui E mais essas outras quatro aqui Para abrir Olha que tonalidade bonita Essa lodgesia A minha A irides Que é igualzinha A uma banda A maioria dos cataceto Já está tudo brotando Esse é um cerno Outro cerno E aqui está as plantinhas Cerca de Quarenta por cento Dos catacetos Meus aqui Já estão brotando Uns estão entrando em dormência Agora Outros estão brotando Olha essa raiz Rápido né Este também está brotando Esse aqui está bonitão Coisa linda E como podem ver Esse aqui Esse aqui é um soco Soco não Corredino Esse é um cerno Essa cápsula aqui Está apagada A etiquetinha Mas é tigrino Com cerno A cápsula logo logo Está madura E ó Broto do lado De cá Broto do lado De lá Vou até tirar Essa haste de bambu Aqui Para não prejudicar O Brotinho novo Aqui a planta Está bem Firme aqui Já não precisa mais Nesse estrutura Ó Ontem Reguei as plantas Que estavam Sequinhas Já fazemos um dia Que não molhava Vou dar uma pausada Para procurar Outra planta Brotando aqui Este um Que está brotando Aqui agora É um fimbriato Iniciou a brotação Agora Este aqui É um Complanato Que eu comprei Do meu amigo Túlio Esse aqui É um fimbriato Também Ó que Brotão Saudável Bonito Tô com algumas Plantinhas Logo logo Essas plantinhas Vai dar o ar Da graça E aqui Eu acho que vai Estourar uma nova Brotação Aqui Aqui já tem brota Do lado de cá E essa aqui Começou a estufar Essa geminha Pode ser que venha Mais outro brota Alguns vasos Eu estou fazendo Este sistema Do semi-hidropônico Igual aqui Pedra no fundo Um furo Um furo Cobrir o furo A altura do furo De pedra Aqui está o mix De casca de pinos Esfagno Carvão Casca de madeira Em cima Só esfagno Vamos ver Como é que vai responder Este resultado Eu tenho outro método Aqui meu também Esse aqui É um cataceto Um soco Que já está Na hora de replantar E que além de brotar Já não tem mais espaço Para crescer Dentro do vaso Só que este meu sistema De semi-hidroponia É diferente Vocês podem ver Tem Um furo Aqui no fundo Para ficar Este pequeno Reservatório de água Eu cortei O fundo Da garrafa Inverti ela Coloquei o bico Virado para baixo E fiz A amarração dele Com este lacre Plástico Em volta E aqui Como vocês podem ver É tudo Palha da Palmeira Fênix Com um pouquinho De isopor E já não tem mais espaço Para a planta Crescer Aqui dentro Deste Sistema de semi-hidroponia E aqui no fundo Sempre fica Água com nutrientes E as raízes E as raízes E as raízes vão lá no fundo Para procurar essa água Sempre mantendo elas Úmidas Olha aqui Um aranhado de De raízes Tomara que essa planta aqui Me dê uma floração Feminina Para fazer alguns cruzamentos Choco e Denticulato Para fazer o Cateceto Danilo Fernandes Aí eu vou melhorar Minha técnica Da estufa De paçoca Para Ver se eu consigo Fazer germinar Bastante plantinha E vou tomar cuidado Para não acontecer O que aconteceu Com a minha estufa Tomar cuidado Para não acontecer O que aconteceu Com essa estufa Vou melhorar A técnica Algumas plantas Vou passar Para o palito Igual a esse aqui Desfagno Com Outro substrato Pino Casca de madeira E Logo logo Já vamos ver Brotação Nesse aqui A gema estourou Começou a inchar E essa planta Ainda não entrou Em dormência E está brotando Novamente E olha que bonito A raiz Saindo do lado De cá Então é isso Galerinha Vou Finalizando Esse vídeo Por aqui Fiquem todos Com Deus Um forte abraço Quem gostou Deixa o Like Quem não gostou Também Pode comentar Abaixo E explicar O que não gostou No vídeo O que eu poderia Ter feito De melhor Para melhorar Nossos vídeos Quem não é inscrito Se inscreva E um grande abraço Fiquem todos com Deus Fui O que é um grande abraço